Os centroavantes e os zagueiros deles, nós não conseguimos sair das marcações, não conseguimos sair dos duelos, não conseguimos ganhar duelos, não conseguimos ligar o jogo, mas penso que depois criamos dificuldade porque tiramos as marcações àquilo que esta equipa é fortíssima. Esta equipa é muito forte a atacar à profundidade e esta equipa é muito forte nos duelos. Tenho uma equipa pesada, uma equipa experiente, tenho dois médios defensivos que vão constantemente aos duelos. Uma arbitragem que deixou fluir tudo, deixou e eu avisei os jogadores para isso. Este tipo de jogos, normalmente na Libertadores, os árbitros deixam seguir. Eu acho que o nosso adversário foi melhor nisso, foi melhor nos duelos, foi melhor na agressividade, foi melhor no ataque à profundidade, foi melhor nas bolas, conseguiu ligar longo nos seus dois centroavantes. E pronto, acho que hoje o nosso adversário foi melhor. 1-0 para eles, agora esperamos para eles quarta-feira no Allianz Parque. Boa noite, Regis do Tifose 14. Felipe, eu queria saber se você está 100% recuperado da sua lesão no olho e no ataque, qual a posição que você prefere jogar, onde você se sente mais tranquilo para jogar nas três posições do ataque. E para você, Abel, a gente viu o Palmeiras com três zagueiros tomando muita bola nas costas, o Botafogo atraindo o Palmeiras para o meio campo para jogar com a bola nas costas. A gente viu isso também no jogo contra o Flamengo lá no Maracanã. O que fazer para corrigir esse tipo de jogada do adversário? Eu tenho uma opinião diferente. Tu viste o Pedro a correr para as costas? O Pedro sai e quem entra nas costas é o cara do meio. Quem? A bola do Barrascaeta, quase fez um gol assim. Teve outro jogador, acho que, se não me engano, foi o Gerson que também... Ah, então isso é para os médios. Quando há rupturas dos médios... Tu estás-me a dizer ruptura dos médios, não é? Então, os médios, quem tem que acompanhar os médios, são os nossos médios, não são os nossos zagueiros. Está certo? Eu estou-te a responder. O cara sobe e a bola está nas costas. Nos dois jogos, o Palmeiras foi mais de sete bolas assim, nos dois jogos. Mais de sete bolas? Então, diz lá uma. Diz lá. Onde o Botafogo hoje foi assim. Mas eu respondi ao teu colega a dizer-te o seguinte. Esta equipa é fortíssima a atacar as costas. Mas não foi porque nós demos espaço. Sabes onde é que a bola entrou? Onde é que a bola entrou? Na falta. Não, onde é que a bola entrou? Onde é que a bola entrou? E onde estavam os nossos zagueiros? No meio. No meio da área. Estavam na linha da área, certo? Então, é impossível nós defendermos mais baixo. É impossível nós só se queres que eu metam os meus zagueiros dentro do golo? Então, vamos dar mérito ao adversário. Primeiro, vamos dar mérito ao adversário. Grande bola cometeu nas costas. E segundo, não te vou responder a ti, vou responder ao jogador. Há um jogador nosso que tem que ficar responsável pela marcação e pela diagonal desse jogador. Graças a Deus, o olho melhorou. Estou bem. E eu sinto a vontade em todas as posições. Eu tenho o prazer em participar, em me adaptar à demanda do time e daquilo que o treinador pede e precisa. Com certeza, precisa de tempo para poder encaixar mais e conhecer mais os jogadores. Mas eu creio que esse tempo que nós tivemos de preparação vai ser importante para o que vem a seguir. Boa noite, Abel. Boa noite, Felipe. Abel, primeira pergunta para você. É difícil vencer o Botafogo aqui no estádio Nilton Santos. E hoje, esse jogo foi como foi basicamente aquele primeiro confronto no Campeonato Brasileiro. Um jogo bem disputado. O que você acha que faltou no momento que o Botafogo dominava mais as ações ali no início do jogo? Que faz o primeiro gol, quase faz um segundo, na verdade, quase faz um gol com o Luiz Henrique. Quase faz 2x0, mas o Palmeiras empata. O que você acha que faltou? Faltou um pouco de criatividade no meio campo? Faltou alguma peça que hoje, como o Richard Rios, faz falta no meio campo do Palmeiras? E para você, Felipe, qual o momento que você sentiu mais confortável no jogo, depois que você entrou, que você sentiu que o jogo começou a fluir um pouco mais por Palmeiras? Porque no segundo tempo a gente viu que o Palmeiras conseguiu tocar mais a bola e chegar mais com algum perigo para contra o Botafogo. Obrigado. Tu sabes que há jogadores que têm características diferentes. Esse jogador que estás a falar custou 25 milhões de euros. Portanto, eles são jogadores que fazem diferença, quer individual, quer coletivamente. Não foi o único que o Botafogo comprou por esse valor. Portanto, tem muito a ver também com a qualidade desse jogador individual. E não há como. Temos que reconhecer que o Botafogo e o Están é uma equipa que se reforçou muito e se reforçou bem. Com jogadores experientes. Estamos a falar, é uma equipa, já disse, quando viemos aqui a última vez jogar, que perdemos um zero. É uma equipa experiente. Uma equipa pesada. Uma equipa forte nos duelos. Quando vai para os duelos, briga. Uma equipa que ataca bem a profundidade. Tem dois centro-avantes. Quer o Tiquinho, quer o outro centro-avante que jogou de início. E vocês veem como eles seguram a bola. Uma equipa muito vertical. Um jogo muito direto. E jogam muito bem assim. Nós sabíamos, porque já tínhamos jogado com eles na última vez. Portanto, eu acho que nem nós surpreendemos o adversário. Nem o adversário nos surpreendeu a nós. Nós sabemos que cada equipa joga com as suas características, com o seu estilo de jogo. Com as características dos nossos jogadores. E hoje, acho que nos 90 minutos, o nosso adversário foi melhor e mereceu ganhar o jogo. Não há que... Nós andámos sempre atrás de desculpas e disto. E foi de jogar assim ou assado, porque a bola entrou. Não. Porque o adversário tem mérito. O adversário tem bons jogadores. E hoje foi melhor. Quarta-feira, vamos jogar em nossa casa. Vamos ver. Por ali, bate-ponto suportivo. Abel. Filipe. No segundo tempo, conseguimos criar quase algumas chances de gol. Quase o Veiga chega ali de carrinho e outras jogadas dentro da área do adversário. Todos os jogadores que entram têm que buscar, ajudar. Ainda mais quando o time está em dificuldade. Estávamos atrás do resultado. Então, ali todos entramos e tentamos nos movimentar da forma que o treinador pediu para a gente poder criar o diferente. Boa noite, Abel. Léo Caporalino, bate-fundo esportivo. Um 2x1 que dá margem para o time conseguir reverter semana que vem. Um resultado até comum no primeiro jogo de ida. Mas tem uma frase que você usou no começo da temporada a respeito de uma transformação no elenco desse Palmeiras. E desde que você chegou no Palmeiras, o elenco talvez não tenha mudado tanto como mudou agora no meio dessa janela. O que é natural, obviamente, a janela está no meio do ano. Queria te ouvir a respeito da margem desse time. O que você pode entender que esse time tem ainda a intrigar. Até por conta de todas essas mudanças que você até falou agora na coletiva. Tem a questão do Maurício, que também foi dita ali pelo Vinícius Nicoletti. Você vai tentando, vai tentando achar algum tipo de segredo, algum tipo de tática para conseguir melhorar a função do jogador. Fruto de lesões, fruto de venda. O nosso lado esquerdo sofreu uma reformulação. Vocês achavam que o Murilo teve uma lesão, voltou e lesionou-se outra vez. Temos um menino de 17 anos que está a crescer e nos vai ajudar. Um grande jogador que nós temos aqui. Eu acho que vocês já perceberam qual é a filosofia. Vocês olham para uma equipa de um lado, olham para uma equipa do outro. A filosofia do Palmeiras tem sido esta e nós não a vamos alterar. Há muita margem de crescimento. Tivemos também problemas, vocês sabem, não só pelo congestionamento do calendário. Ter poucos jogos para recuperar. Adaptação de jogadores. Jogadores não no seu pico de forma, que acontece. Aqui é difícil no Brasil um jogador manter 4, 5 anos sempre a pico de forma. É normal. Mas não há esse tempo para descansar, não há esse tempo para dar essa frescura física. E os nossos jogadores têm que entender, e eu sinto isso cada vez que jogamos aqui, sobretudo aqui, a forma agressiva como o nosso adversário joga. E nós temos que igualar essa agressividade, temos que igualar esses duelos. E vamos continuar a trabalhar os nossos jogadores para que eles possam recuperar a sua forma física. Os jogadores mais jovens também poder ter jogo e crescer, como é o Vanderlaa, por exemplo, como é o próprio Giai, 20 anos. Se vocês olham para a nossa defesa, tirando o Gomes, que é o mais velho, e o Murilo, que tem 27 ou 26, já nem sei. Os outros, o Vanderlaa, 20, 21. O Vítor, 17 ou 18, o Giai, 20. São uma equipa que tem, como eu já disse várias vezes, uma equipa que tem presente e tem futuro. E nós vamos continuar a trabalhar nela. E nesta competição específica, hoje o nosso adversário foi melhor. Não vou estar aqui a arranjar desculpas da A, B ou C. Foi melhor. Soube aproveitar bem os nossos erros individuais. Soube jogar com o fator casa. Soube jogar com a agressividade do próprio jogo, que foi... Não estou a levar lá para o mau sentido. Foi uma equipa agressiva, muito forte nos duelos. E foram melhores. Agora, como te disse, recuperar estes jogadores, recuperar já para domingo. Perceber o que é que vamos fazer no próximo jogo. E disputar esta eliminatória até o fim. Sabemos que vai ser difícil, mas agora em nossa casa, no nosso ambiente, vamos aproveitar o fator casa também para que possamos estar na próxima fase. Boa noite, Abel. Boa noite, Felipe. Sou o João Quero do Verdazo. Abel, o Felipe comentou agora há pouco que o olho dele já está, parece que 100%. Eu queria entender qual que foi a opção por deixar ele e o Estevão no banco. E qual que era a sua proposta para esse time que entrou mais uma vez com uma formação inédita, com o Maurício, que me pareceu fazendo um camisa 8. Qual que era a proposta desse time? São dois jogadores que vêm de lesão. Eu e vocês, a não ser que eu não tenha outra opção, os jogadores que estão parados. Não foi o caso do Felipe. Foi uma opção minha e o Estevão também. Opção de treinador. Eu achei que havia jogadores que estavam em melhores condições para iniciar o jogo. E foi essa a minha opção. Podemos estar aqui a discutir opções. Por isso é que eu sou treinador, sou a que escolho. Entendi e normalmente não costumo ter jogadores que venham de lesão a jogar de início, a não ser, como foi por exemplo o caso do Murilo. Infelizmente meti e depois lesionou-se. Aconteceu a mesma coisa com o Estevão. Meti, como tu estás a dizer, e ele voltou-se a lesionar. É uma rodinha, uma roleta. Podia ter jogado, podia. Podia ter escolhido eles, podia. E se calhar não estava bem servido na mesma, mas só podem jogar 11, entrar 5. E foram estes que eu escolhi. E a outra era. Não, o Maurício não jogou de 8. Quem jogou de 8, 10 foi o Veiga, já vos disse. Foi uma nuance que nós quisemos criar aqui no nosso meio campo. Ter um primeiro volante e um meio atacante. E o Maurício poder flutuar ali na frente, atrás do López e do Rony. Mas a primeira parte, o nosso jogo ofensivo não funcionou. Não conseguimos ligar com os nossos centravantes. Não conseguimos ligar jogo. E pronto, foi isso. Foi procurar que o Maurício jogasse normalmente onde ele gosta de jogar. Flutuar nas costas dos dois centravantes e nas costas dos volantes do nosso adversário. Abel, boa noite. Alan Viana, Felipe também, boa noite. Queria te fazer uma pergunta. O Palmeiras, em tese, ele tinha um jogador a mais no meio no primeiro tempo que o meio do Botafogo. Isso fez com que o Palmeiras ali até tivesse um número de armes alto no decorrer do jogo. Mas teve uma dificuldade em relação à velocidade do time do Botafogo, que você já citou aqui algumas vezes. Qual o maior problema, além dessa da velocidade que você identificou nesse jogo de hoje? Por gentileza. E para o Felipe, eu gostaria de perguntar como que foi o embate dele com o Basco, que eles já jogaram juntos na Ládio. Se ele puder falar, agradeceria também. Já te disse, o Botafogo é das... Há poucas equipas aqui que tenham as características dos jogadores que eles têm na frente. Ok? Tem centroavantes que seguram muito bem a bola e tem Pontas e o Marlão que fazem movimentos de trás para a frente. Vocês veem? Eu não sei. E vocês podem ver aí e vejam a quantidade de bolas que entraram nas costas. Você viu? Quantas foi? Eu acho que tinha a diferença de passos. Foi, foi. Não sei. 20, 30, não sei. 30 passos. 30 passos. Pronto. É você que está a dizer, não sou eu. É uma característica do jogo deles. É uma característica do jogo deles, dos jogadores deles. É uma característica. Laterais profundos. Os dois médios, os 5 e o 8, baixam e depois lançam. E lançam-me bem. E nós sabíamos disso, preparámos para isso. Como te disse, umas vezes isso resulta. E o Botafogo já ganhou jogos assim, já perdeu jogos assim. É uma das características desta equipa. Como tu disseste bem, 30 lançamentos nas costas. Mas podiam ser... É uma característica desta equipa. Jogadores rompedores. O Luís tanto rompe com bola como sem bola. Gosta de pedir nas costas. O Tiquinho é mais de segurar na bola. Flutuam muitos jogadores por dentro e várias trocas para tentar enganar as marcações. E fazem isso muito bem. Como te disse, tivemos um duelo. O primeiro duelo foi aqui em casa deles. Ganharam o zero. Fizemos o segundo duelo. Ganharam 2-1. Agora o duelo vai ser nossa casa. Só para eu me corrigir, só para eu me corrigir, porque eu não dei 30 passos a mais no total. Não bola... Ah, ok. Mas se tu fores ver, isso que estava a dizer, vê a quantidade de bolas que os jogueiros deles e metem com qualidade, viradas para as costas. Quer para a entrada dos laterais, quer para a entrada dos pontas. Fazem muito bem e fazem no bem. Fazem muito e bem. E outras vezes, quando nós tentamos pressionar, é fácil perceber qual é a intenção que nós tentamos pressionar, eles quebram a bola no centro avalante deles e ele segura. Mas se eu quiser fazer isso, eu tenho que ter centro avalantes que tenham essa característica de segurar bola. E os nossos centro avalantes não têm essas características. São centro avalantes diferentes. E portanto, como te disse, jogámos aqui duas vezes. Difícil. Uma equipa muito melhor que o ano passado. Brasileiro, Betano, Brasileiro, Betano. Brasileiro, Betano. Brasileiro, Betano. E nós também nos reforçamos e vamos competir nesta competição com eles. Quarta-feira agora, em nossa casa. E as nossas ambições nesta competição e nesta eliminatória estão em abertas. 1-0 para eles, primeira parte. Segunda parte vai ser no Chiqueiro. Sim, o Bassa é um jogador com a característica de agressividade muito forte. E como foi falado aqui, ele levou a melhor hoje. Mas vamos fazer de tudo para reverter essa situação. Pessoal, última pergunta. 20 minutos pelo regulamento, tá? Boa noite, Abel. João Vítor, João Enes Malverde. Abel, eu queria saber, no segundo tempo o Palmeiras melhorou muito na questão ofensiva do time. Eu queria saber a respeito da sua visão sobre o ataque de Lázaro, Felipe Anderson e Estevam. E para o Felipe, eu queria saber a diferença de ritmo do futebol italiano e do futebol brasileiro. E até a questão das faltas, que são diferentes. Eu disse daqui, esta equipa tem uma característica. É muito agressiva, é muito forte nos duelos. Tem jogadores experientes, quando falo experientes, 27, 28, 30. Tem uma dupla de zagueiros fortíssima. E os nossos centravantes, na primeira parte, não conseguiram livrar-se da marcação, nem nas costas, nem em apoio. Quando nós tentámos ligar, os zagueiros deles conseguiram sempre ganhar este duelo. Porque nós tínhamos lá dois para dois, o Rony e o Flaco, tentar ganhar estes duelos. Nós não conseguimos e na segunda parte tivemos que enganar os zagueiros deles. Não dar ninguém à marcação, jogar com os jogadores mais abertos. O Felipe entrou para jogar, por exemplo, por trás dessa dupla de zagueiros, para nos dar mais bola. E acho, como tu disseste, e eu também tenho essa sensação, ainda não vi o jogo, vou vê-lo depois com mais cuidado. Tivemos mais fluidez no jogo, conseguimos ligar mais, conseguimos chegar mais, conseguimos criar mais. Não conseguimos fazer o segundo golo, mas também para ser muito sincero, acho que pelos 90 minutos o adversário mereceu ganhar. Não vou estar aqui a dizer, ah, merecíamos o empate. Nem sempre o resultado é justo, nem sempre o resultado é justo. Mas o adversário hoje foi melhor e mereceu ganhar o jogo. Sobre o ritmo, foi um tempo que no Brasileirão o ritmo era mais baixo. Hoje os jogadores se preparam muito, os jogadores estão rápidos. O jogo é muito rápido. A Europa, eu creio que é um pouquinho mais rápido ainda pela quantidade de jogos, que tem mais tempo para recuperar. O calendário não é tão corrido e as viagens não são tão longas, então isso influencia. Mas hoje jogos de alta qualidade de times que lutam é uma intensidade, creio que parecida. E aí E aí